Galerinha, boa noite. Estamos aí sexta-feira, 17 de junho de 2022, né, gente? Às 6h50 da noite. Ô, gente, hoje eu não vou enrolar muito, certo? Vou tentar fazer as quatro notícias aqui em tempo recorde, certo? Porque eu tenho que editar esse vídeo e em oito horas começa a maratona 10K que eu tô participando, como vocês podem ter visto aí no canal ontem à noite, né? Do negócio lá, né? Então vamos lá, gente. Tá tudo no Twitter isso aqui, certo? Os principais aqui, que é o da QStay e do app Velux, né? Não, do E.ON.Ruby, que vocês vão entender já já, vou deixar na descrição do vídeo, certo? Sobre o Freebox e o app Velux, certo? Só vou falar aqui só e eu acho que vocês já vão saber do que se trata, né? Ô, gente, vamos lá, né? No perfil da QStay aqui no Twitter, vou deixar na descrição do vídeo, certo? A QStay tá falando que nada mal para um Wi-Fi gratuito. E deixou uma foto de uma ferramenta aqui, certo? De verificação de velocidade, certo? De computador, tá mostrando aqui que o ping tá em 5 milissegundos, né? E a taxa de download de 224,68 MB por segundo e a pilot de 126,88. Pra quem vê isso aqui, certo? Não entende. Mas a QStay falou que ela já está trabalhando, certo? Com um aplicativo, né? Uma ferramenta, né? De um Windows, certo? Pra instalar o GeoBreak do futuro iOS, certo, gente? E ela aqui não falou a versão do iOS que vai suportar, certo? Mas deve ser ali para o iOS 15 ao 15.1.1, até do 15.2 beta mesmo, igual ela tava prometendo no início da ferramenta dela, certo? Parece que, pelo menos pro caso da QStay, certo? Pro Cileo aí, certo? Não vai ter ferramenta no aparelho, mas sim via cabo USB no computador. Aí, é aquele detalhe, né? Eu vou deixar pra vocês aqui, não tem muita informação, não, certo? Eles só falaram que estão trabalhando no POC do dia 24. Nem sei que POC é esse, certo? Que é um exploit que teve no dia 24. Deve ser do dia 24 de maio, né? Porque estamos 17 de junho hoje, né? Mas enfim, gente. O que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Eu sempre falei com vocês, gente. Quem tá na comunidade, no Comundo GeoBreak, tá com aparelho aí, Apple querendo, esperando o GeoBreak. Arruma o notebook pra vocês, mesmo que seja de segunda mão no LX, arruma. Porque vocês vão precisar de mais. Porque, nesses casos aqui, ó, tá trabalhando com o aplicativo de um Windows, certo, gente? Aí, o que que acontece? Vocês que não tem computador já vai ficar sem a chance de um GeoBreak. Até mesmo porque o CheckRain também, que é uma alternativa que vai ter também, certo? O CheckRain também é só pelo computador, certo, gente? Então, veja já de uma vez o que vocês querem pra vida, certo, gente? Aí, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês verem esse comentário da Custa, certo? Agora, gente, vamos pro segundo detalhe. E esse detalhe aqui é legal. Hoje, no grupo, tinha um colega chorando, não. Mas vamos dizer que triste, certo? Porque falando que o Scarlett tinha revogado. Eu falei, amigo, vê, vê, né? Porque eu testei o Scarlett, instalei lá um IPA lá, mostrei pra ele vídeo e tudo. O pessoal que tá no grupo sabe, né? Eu falei com ele, amigo, vê se você não tem um aplicativo de outra loja encavalado aí no certificado do Scarlett que tenha revogado. Às vezes tá bugando os seus aplicativos tudinhos, certo? Do Scarlett que estão assinados, né? E você não sabe. E realmente, gente, olha só que a equipe da Freebox, há três horas atrás, falando aqui, ó, que o certificado da Freebox, certo, foi revogado, certo, gente? E aí, ó, falando que se o povo desse 250 likes aqui, certo, que eles reassinariam o certificado deles, certo, gente? Então, aqui, eu acho que eu posso até deixar o link daqui também pra vocês acessarem aqui. Quem sabe com os 250 likes eles reassinam realmente, né? E aí, vocês me perguntam, então, como anda, então, o Scarlett? O Scarlett tá normal, como sempre, gente, mais novo do que nunca, certo? Estamos aí, sexta-feira, quinta-feira, ontem, fez uma semana, hoje, oito dias já sem revogar, tá, gente? Então, o Scarlett tá muito bom. Quem revogou é o Freebox, certo, gente? Agora, vamos pra terceira notícia. Por que que o Freebox revogou, gente? Vamos lá. Lembra a novelinha do Bas Witt, né, desenvolvedor do Fuse Scape de 15, com os desenvolvedores do Scarlett, que o Scarlett tinha clonado o certificado do Fuse Scape, gente? Pois é. A notícia agora virou agora pro lado do Freebox. O Freebox não só clonou o certificado da PP Velix, né, como também clonou todos os aplicativos de terceiros, né, que são aqueles aplicativos ali que a gente fala modificados, né, do servidor da PP Velix. E o desenvolvedor aqui no Twitter tá descascando as bananas, né, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, certo? Aí, vamos aqui embaixo aqui, certo? Ali tem um negócio ali. Olha só, gente, né? Aqui, vamos aqui embaixo, que é aqui que eu quero chegar pra vocês. Olha só, gente. É, garotos, olha só que ridículo essa comunidade está. A loja Sign Freebox, certo? Em arroba ainda, né? É, fala que são desenvolvedores, certo? Mas copiaram todos os app Velix, né? E sendo que nós nunca, nós nunca permitimos que vendessem cópias dos nossos aplicativos, né? É, vejam só a originalidade, né? Aí, eles deixaram o vídeo aqui, certo, gente? E aí, o vídeo, né? Eu não sei se vai rodar aqui com a gravação de tela, né, gente? O vídeo mostra... Olha lá, gente, olha. Tudo aqui é do app Velix, aqui, ó. E o Freebox copiou tudo, tá vendo? Tá aparecendo com o ícone do Freebox. Olha só que legal, né, gente? Vamos ver a novela que isso aí vai dar, certo, gente? E como o Freebox falou há três horas atrás que o certificado dele foi revogado. E o app Velix trouxe isso aqui há quatro horas atrás, certo? Então, tá explicado. O app Velix meteu o carrambo no Freebox, certo? E o Freebox revogou o certificado. Ou então, a própria app Velix deu de revogar o certificado dela, certo? Pra quem não conhece o app Velix, gente, é quase igual o Freebox e o... E o Scarlet, né? É também uma loja de aplicativos, certo? App Velix.com, certo? Só que aí é menos conhecida, certo, gente? Mas parece que o Freebox, se não fosse os aplicativos dessa loja aqui que clonou pro servidor dele, o Freebox não teria aplicativo nenhum. É isso que estão achando, estão com raiva aqui, que parece que o Freebox clonou todos os aplicativos de origem dele, certo? Agora eles estão falando que pediram o copyright, né? Deixa eu ver aqui de novo aqui, né? Eles estão falando que pediram aqui, ó. É isso mesmo aqui, ó. Eles pediram o copyright, certo? E falaram que pra ver mais informações sobre a Freebox, né? No Twitter, aí tem o show de esteret, né, gente? Quer dizer, pegaram o copyright agora pra evitar que qualquer outra lojinha clonasse ele, certo? Eles estão descendo o cascão aqui, entendeu? Aí, gente, fica que é negócio, né? É como eu já falei, né? O povo aí, né, os desenvolvedores desse aplicativo, não tem o que fazer, né? Assim como a equipe do Scalette errou em clonar um certificado lá do Basvit, né, que é a origem dele, né? O dono Fios Skept, né, que ficou bravo, falou que ia pra justiça, vamos ver que novelinha vai dar agora esse negócio do Freebox ter clonado, os aplicativos, e não só o certificado, todos os aplicativos da PPVelix. Fez um cloning, entendeu, gente? Então, vamos ver aí, né? Mas, enfim, qualquer novidade sobre isso eu trago também, certo, gente? E a quarta notícia de hoje, certo? É o site eanrambi, vou deixar na descrição pra vocês, certo? Então, ele não instala IPA no nosso aparelho, né? Ele disponibiliza os IPAs pra download, certo, gente? Agora, ele trouxe uma novidade que falou que agora a loja dele de IPAs do iOS também tem agora a sua versão para Android, certo? Com APKs disponíveis em eanrubapp.com, certo, gente? E aí, tá mostrando aqui a loja, certo? Com os APKs, certo? Mesmo os aplicativos tuicados que tem para o iOS, certo? Eles fizeram também para o sistema Android. Isso aqui é legal de eu trazer, certo, gente? Tipo, o povo aí que fala que eu nunca trago notícia de Android é aquilo que eu falei, acho que ontem ou antes de ontem eu não tenho aparelho Android, mas se eu tivesse eu trazia, certo, gente? Só que isso aqui, como é uma equipe, certo, de aplicativos de IPA de iOS, certo? Então, falando que trouxeram a versão para o Android, por que não eu falar aqui, sendo que essa loja também é uma loja de aplicativos do iOS, certo, gente? Então, ficam essas novidades para vocês, certo? Como eu falei, eu ia acelerar aqui hoje, certo? Para não ficar muito mimimi também para o povo também não passar muito vídeo, certo? Os links disso tudo eu vou deixar na descrição, certo, gente? Então, é isso. Espero que gostem. Qualquer notícias do mundo Apple, Geobreak ou qualquer novidade para o sistema Android também que tenha relevância com o sistema do iOS, assim, gente, eu trago para vocês, certo, gente? Qualquer novidade aí, entrem nos grupos quem quiser para saber das coisas, né? Só no grupo ontem e hoje eu já corrigi três bugs para o pessoal que estava sofrendo. Um estava sofrendo com o problema de cachê, certo? Que o aplicativo instalava, não aparecia na tela de início dele. Um estava precisando do IPA que não conseguia em lugar nenhum, só eu achei, certo? E o outro, agora há pouco, não estava conseguindo, assim, saber onde que baixava os IPAs originais da App Store dele. Aí eu falei do iTunes lá, 12.555, no grupo, ele foi lá e conseguiu, certo, gente? Então, fica esses detalhes, né? Então, além dos vídeos aqui, pelos grupos aí vocês tendo, né? A gente pode se trocar ideia e ter uma solução aí até para os seus problemas. Pode ser coisa simples, né? Como o caso lá do colega ontem lá, né? Do problema do cachê. Eu só mandei um áudio ali dois minutos, ele aí corrigiu e falou que estava há dias tentando, gente. Para vocês terem uma noção, certo, gente? Então, ficamos por aí. Deixa like quem gostou, certo? Fortalece aí e até a próxima, se Deus quiser.